Quer diversão? Se inscreva no nosso canal e ative o sininho! Nada de pegar. Fala com isso, Bubu. Vamos papar. Você tá com sedinha? Deixa a mamãe te dar aqui o chuquinho de machão. Muito gostoso, né, Bubu? A minha Bu é tão boazinha, gente. É, vira aqui. Chega, Bu. Nada de fazer bagunça, hein? Vem. É, tá, tá. Não, Zu, Bubu. O meu anzinho, Bubu. Vamos comer. Hum, que bom, né, Bubu? Hum, que delícia, Bubu. É. Hum, bom, né? Olha a sujeira que a Bubu faz. Vamos beber, vamos. Chega em bagunça, Bubu. Hum, tá gostoso, né, Bubu? Ai, meu Deus, minha Bubu. Deixa a mamãe limpar essa boquinha. Chega em bagunça. Pra você terminar de comer. Tá dormindo, Bubu? Tá dormindo, Bubu? Tá dormindo, Bubu? Bubu? Ah, acordou, minha Bubu. Toma. Toma, papajinho. Vira pra mamãe. Vira, Bubu. Vira pra mamãe, Bubu. Isso, vira pra mamãe. Gostoso, né, Bubu? Hum, que delícia, gente. A Bubu adora papá. Ai, Bubu, fez sujeira, Bubu. Olha aí a sujeira. Meu Deus, Bubu. Hum, que bagunça, Bubu. É nada de pegar, Bubu. Nada disso. Toma, mais um pouquinho de choco. Isso. Hum, que delícia, mamãe. Choco bom. Você quer mais mamajão, Bubu? Quer? Toma. Mama tudinho. Isso, que delícia, Bubu. Muito bom, né, Bubu? E é isso aí, amiguinhos. Não se esqueça de deixar o seu like e compartilhe esse vídeo com seus amiguinhos, para todo mundo ver como a Bubu é fofa, não é, Bubu? Ei, Bubu, dá mais uma olhadinha para as crianças, Bubu. Bubu? Ah, Bubu, olha para cá, Bubu. Olha, minha Bu. Olha, minha Bu. Olha, minha Bu. Olha a cara da minha Bu toda suja. Tchau, amiguinhos.